O que você me derrubou Mas eu me levantei Você me machucou Mas eu te perdoei Agora quero ver O que tu vai fazer O que tu faz comigo Eu não faço com você Você me derrubou Mas eu me levantei Você me machucou Mas eu te perdoei Agora quero ver O que tu vai fazer O que tu faz comigo Eu não faço com você Eu só queria que você me esquecesse Mas só me conta que você nunca me viu Não tenho medo da tua insinuação Eu só queria que você me esquecesse Mas só me conta que você nunca me viu Não tenho medo da tua insinuação Agora na boca do mundo Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei Mas eu te perdoei Mas eu te perdoei Agora quero ver O que tu vai fazer O que tu faz comigo Eu não faço com você Eu só queria que você me esquecesse Mas eu te perdoei Mas eu te perdoei Mas eu te perdoei Agora quero ver O que tu vai fazer O que tu faz comigo Eu não faço com você Eu só queria que você me esquecesse Você me conta que você nunca me viu Não tenho medo da tua insinuação A melhor coisa do mundo é teu amor no coração Eu só queria que você me esquecesse Eu só queria que você me esquecesse Faça que conta que eu nunca me viu Não tenho medo da tua insinuação É meu amor no mundo é teu amor do coração É da moça E esse salão e esse salão é da Eu não vou dar mas Amor!